Boa tarde pessoal, queria falar um pouquinho sobre o curso do Ginetton Rodrigues É um cara fantástico, um irmão pra mim já Eu nem conheço ele pessoalmente, mas é de uma índole inigualável O curso dele é o seguinte, vou falar em poucas palavras pra vocês entenderem Quando se fala em protocolo sobre zircônia, o curso dele não é só sobre zircônia Você aplica em tudo que vai trabalhar em cerâmica dentro do laboratório Desde protocolo, a uma fixazinha de seis elementos A uma coroa de um molar ou de um central Fica muito previsível o que você vai fazer Não tem como você pegar lá um central que... Anatomia difícil, um dente com uma arestra de reflexão de luz um pouco mais elevada Numa distal, numa mesial mais elevada Fica difícil você produzir isso na cerâmica Modelar na cerâmica, vamos dizer dessa forma Com o curso dele, você vai fazer com uma praticidade, uma rapidez muito grande Através do curso do Ginetton, eu consegui ter uma previsibilidade maior dos meus trabalhos Uma melhora muito grande em estética, em função e no todo mais Eu consegui aumentar a produção do laboratório na parte cerâmica em 30% Do mês pro outro, tá? Então se alguém aí consegue fazer 100 elementos no mês Vamos dizer assim que com o curso do Ginetton eu garanto que você vai fazer 130 E outra coisa, muito importante O curso te fornece quantas vezes você quiser ver Quantas vezes você quiser tirar dúvida E além do mais, tem um grupo e o WhatsApp De quem adquire esse curso Que você pode tirar dúvidas a hora que você quiser A Ginetton está ali sempre Vamos dizer, a pronta entrega Pra te tirar as dúvidas E é um curso fantástico Vale a pena mesmo Investir porque conhecimento não se compra Se adquire E ele está passando esse conhecimento aí Não através só do curso Que eu fiz Mas todos os dias a gente vê isso Está na rede social todo dia Mostrando alguma coisa interessante Que você leva pra bancada Importante saber Que Ah, quem Ah, curso online Será que é legal? Será que não é? Gente Eu fiz muito curso Vocês podem ver ali atrás Fiz muito curso presencial Muito mesmo Eu já viajei bastante Já estudei bastante Mas o curso online que ele fez Vou te falar, gente É fora do comum Tá? E é melhor que um presencial Claro, tem aquela história que a gente diz Que é bom viajar É bom conhecer pessoas Sim, é muito bom Mas Às vezes o tempo te impede de fazer curso A tua saída do laboratório às vezes Te faz falta Mesmo sendo final de semana Sempre envolve um dia ou outro da semana E o curso online é Caiu Nas minhas mãos Não me arrependo nem um pouco Pelo contrário Estou indicando Para poder fazer Quem quiser fazer esse curso É muito bom Gente Não deixa Essa Onda passar Abraça isso aí isters Não se preocupe Não se preocupe Você vai precisar